Você aí, tá sendo comandado pelo ego ou tá seguindo seu coração? Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e eu fui convidada pelo César Dabos, autor de A Chama, primeiro volume da saga A Liga dos Corações Puros para ler e contar pra vocês um pouquinho sobre essa história Preciso começar esse vídeo falando que a premissa tinha me deixado muito curiosa por ser uma coisa completamente diferente da minha zona de conforto e por não saber o que eu esperaria desse livro aqui já que o autor nos promete filosofia, fantasia e rock'n'roll Além disso, aqui já no começo da sinopse ele fala que esse é um dos livros mais loucos que eu vou ler na vida e durante a leitura eu confirmei isso aqui Em A Chama, primeiro volume da saga A Liga dos Corações Puros o César vai trazer uma metáfora da vida e da criação colocando isso no âmbito da gente, dos sentimentos, de como a gente age, de como a gente é como a gente se relaciona com outras pessoas Nessa fantasia aqui a gente vai conhecer um universo novo, um mundo novo e esse universo ele está em guerra e essa guerra ela está sendo travada entre dois exércitos o exército do rock'n'roll que é super harmônico que são pessoas despidas de rótulos, felizes com quem são e o exército dos ruídos que são comandados pela mãe egóica que já é um exército completamente desarmônico com pessoas que estão sempre ligadas nos rótulos em serem coisas grandes em se mostrarem melhor do que os outros e eles dois estão em um embate ali há muito tempo o fato é que as pessoas que são do exército dos ruídos elas são pessoas que não agem por impulsos próprios elas não pensam por si mesmas a mãe está sempre ali na cabeça delas falando que elas têm que agir o que elas têm que fazer, diminuindo elas e fazendo com que elas estejam sempre apoiando a causa da mãe mesmo que ela o tempo inteiro não faça nada esteja lá no seu castelo bem garota só apertando a mente dos outros porém algumas pessoas conseguem se salvar dessa mente, dessa mente barulhenta dessa pessoa falando o tempo inteiro na mente dela e são pessoas que escutam a sua intuição que escutam o seu próprio coração que escutam que não é aquele caminho que elas precisam seguir e a partir daí essas pessoas são transmutadas para o exército do rock'n'roll e tem todo um caminho para percorrer para poder chegar neste lugar e aí a gente vai acompanhar a história do Zack Zor ele é um garoto que ele cresceu no exército dos ruídos a família dele inteira é de lá só que ele sempre, desde a infância percebeu que ele não era daquele lugar que ele não pertencia àquilo ali que ele tinha algo maior que ele tinha uma expectativa maior de coisas para fazer que ele não ia ser apenas um exército que ia andar ali uma atrás do outro seguindo as ordens da mãe egóica e daí ele começa a ouvir uma vozinha que fica chamando ele lá dentro dele e ele fica tentando ir tentando buscar essa voz só que o ego fica ali na cabeça dele mas você vai abandonar seus pais? mas você vai abandonar sua namorada? mas você vai deixar todo mundo aqui assim mesmo? olha seus ancestrais! e aí ele fica dividido entre seguir a voz do coração ou seguir essas pessoas que estão ali buzinando na cabeça dele mas ele acaba se desprendendo gente, tem um galo já falei pra vocês que tem um galo, né? pois é, tem um galo mas ele acaba se desprendendo disso e decide seguir a voz do coração e a partir de então ele vai desmaterializar tudo que ele aprendeu desde a infância nesse exército dos ruídos e com essa mãe egóica que ficava buzinando na cabeça dele o tempo inteiro e vai reinventar a sua vida vai buscar novas experiências e vai viver, né? de certa forma essas novas experiências e a gente vai acompanhando tudo aqui no decorrer da lei o interessante desse livro aqui se você me acompanha no Instagram inclusive eu marquei vários quotes bacanas lá é que o autor ele coloca toda essa história em uma correlação com a nossa vida eu consegui enxergar muitas coisas do dia a dia da gente dentro dessa trama aqui ele vai falar muito sobre isso, né? sobre a necessidade que a gente tem de ser alguma coisa a gente quer ser o presidente da empresa a gente quer ser o encarregado ali no trabalho a gente quer ganhar o salário mais alto a gente quer que as pessoas conheçam a gente pelo cargo que a gente é e a gente não escuta o que de fato a gente quer o que vai fazer bem pra gente às vezes a gente tem atitudes que não condizem com o que a gente de fato teria com quem de fato a gente é porque a gente quer se mostrar para o outro e nesse livro o Zaxo ele tá nessa batalha de não mais se mostrar para o outro mas de viver a verdade dele de viver quem ele é de experimentar as certezas que ele tem como pessoa e apesar da gente ter uma voz do coração que vai dando auxílios a ele durante toda a caminhada é uma coisa muito de autodescoberta autoconhecimento inclusive é o ponto chave da trama dele descobrir o que ele gosta dele descobrir o que faz bem pra ele dele buscar as coisas através disso e é muito interessante porque o autor vai demonstrando isso de uma forma assim que é muito óbvia tá na cara da gente e quando a gente vai lendo a gente vai falando cara é verdade é verdade e consegue ir aplicando dentro da vida da gente então eu curti bastante isso porque eu não tava esperando eu tava esperando que fosse ser uma fantasia meio louca mas completamente diferente da realidade e na verdade não foi foi muito próxima do que a gente vive das conversas que a gente tem e do que de fato eu acredito e penso a introdução do livro o livro começa com uma introdução que vai apresentar os dois mundos pra gente são mais ou menos 50 páginas de introdução e eu confesso que essa é uma parte assim que é um pouco densa e que não é uma parte que você passa muito rápido e que durante essa introdução eu fiquei cara podia ter sido um pouquinho mais fluido isso aqui que ela é um pouco mais maçante no entanto depois da página 50 que é quando a história de fato começa a se desenvolver o livro flui muito rapidamente e eu fiquei surpresa porque eu li tipo 200 páginas numa noite 300 páginas na outra noite foi muito muito fluido no entanto o autor eu sinto que ele dá umas voltas pra chegar no mesmo eixo sabe eu acho que faltou um trabalho de cortar algumas partes do texto pra ser ainda mais fluido e pra ser um livro até mais curto e mais rápido só que como eu já falei a narrativa é tão interessante que eu fiquei presa na trama mesmo em alguns momentos achando falando mano esse parágrafo aqui dá pra ter cortado mas mesmo assim ainda assim foi fluido e foi muito rápida a leitura o autor utiliza esses onomatopeias muito interessantes pra desvendar as coisas e pra aproximar a gente ali do universo então foi muito interessante porque o autor ele trabalha a filosofia que tem uma forte dentro desse livro aqui de uma forma muito próxima do leitor não sou uma pessoa muito filosófica ou que lê muitas coisas relacionadas à filosofia mas durante a leitura desse livro eu me senti muito à vontade e eu entendi a pegada tem uma pegada musical muito forte especialmente ligada ao rock and roll durante o livro tem muitas músicas que os personagens vão cantando então a dinâmica do livro é muito boa confesso que essa capa não me chama muito a atenção não é uma capa que eu compraria se eu visse numa livraria se eu não iria chegar nesse livro por conta dessa capa ela conversa muito com a história mas talvez eu não tivesse escolhido essa capa porque eu acho que ela conversa com a história só depois que você lê antes de você ler você não tem uma ideia muito certa do que vai ser mas ela conversa muito com a história de fato foi uma leitura assim muito interessante muito impactante porque deu essa vontade de olhar pra dentro e de me perguntar se o caminho que eu tô seguindo é o que o meu coração manda ou se eu tô buscando coisas por outras situações e não que você tenha que necessariamente 100% seguir o que o seu coração manda mas é bom ele ser a maior parte das coisas que você está fazendo e é isso eu gostei bastante da leitura me conta aqui se vocês já tinham conhecido alguma coisa relacionada a esse livro se vocês ficaram interessados comenta aqui que eu vou adorar saber se você gostou do vídeo já sabe clica aí no joinha pra mim se inscreve no canal assim você não perde nenhuma das novas atualizações e me segue nas minhas redes sociais os links estão aqui embaixo eu te espero no próximo vídeo beijo tchau